Olá, amigos, meu nome é Beto Estrada, eu sou apresentador do podcast Ouvindo Cinema. No terceiro capítulo da série As Grandes Trilhas de Batman, uma boa mistura aconteceu. O compositor James Newton Howard, a convite de Hans Zimmer, compuseram juntos a trilha de Batman. O cavaleiro das tréguas. A boa mistura está no fato de James Newton Howard, um compositor sinfônico, se juntar a um compositor de música eletrônica, que é o caso de Hans Zimmer. Um compositor também com conhecimentos sinfônicos, mas o trabalho dele normalmente está ligado à música eletrônica. A música é tensa, inquietante, não para nunca, durante toda a ação, quase o tempo todo. No final do podcast, traduzo uma letra de uma valsa, chamada Valsa do Coringa, escrita pelo compositor Dave Dunes, que faz parte da trilha do game Miracle of Sound, onde Coringa diz que sem ele não existiria Batman. Então, convido vocês para ouvirem o podcast As Grandes Trilhas de Batman, terceiro capítulo, Batman, o Cavaleiro das Trevas, em todos os app's de música e na Rádio Sagres 730, às 2h30. Espero que vocês curtam.